Graça e paz amados em Cristo Jesus. Muito bom dia para você que está aí, acordado nesse momento, que nós vamos estar agora intercedendo a Deus em teu favor. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente. É um amanhã que se renova em nossas vidas espirituais. Eu quero estar agradecendo a Deus por esse momento, por eles terem me dado essa rica oportunidade de falar com ele. Porque ele é fiel e justo e tem nos abençoado. Meu bom dia lá para seu Mara Laranjo, que já está conectada conosco, para a Lia Moreira. Que Deus abençoe vocês, amadas. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para vocês. E nós, nessa madrugada, estaremos falando com Deus. Porque nós cremos no poder da oração, no joelho que se dobra. O Senhor tem nos dado a graça, tem nos concedido essas oportunidades. Confesso aos irmãos que nós não somos merecedores de tantas bênçãos. Mas o nosso Deus é maravilhoso. O Sandro Marques, que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho estarei orando por você e sua família. E eu quero muito, nessa madrugada, que você seja abençoado. Então você vai colocar a tua fé em prática. A minha filha Gislaine já está conectada conosco também. Que Deus abençoe a vida dela. Nós vamos pedir a Deus para que abençoe a nossa família, a nossa casa, o nosso irmão. O Nilton Oliveira também já está conectado. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, nessa madrugada. Eu creio que o Senhor tem algo extraordinário para nossas vidas. Por isso Ele tem nos trazido aqui. Ele tem nos concedido essas bênçãos, para que nós possamos falar com Ele e sermos abençoados. Como é maravilhoso estar na presença de Deus. Como é bom. Às vezes, tem muitas pessoas que não conhecem essa maravilha de estar na presença do Senhor. Mas é o melhor lugar de se estar. É quando nós estamos na presença de Deus. E nessa madrugada, eu estarei intercedendo a Deus para que abençoe a tua vida. Para que resolva o teu problema. Para que o Senhor entre na tua causa. Para que o Senhor resolva, mesmo que seja uma causa impossível. Porque o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. É o Deus que tudo pode. É o único e verdadeiro. Não existe outro além dEle. Porque Ele é maravilhoso. O Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode. É um Deus que faz acontecer o grande milagre nas nossas vidas. Por isso, amados, é que nós estamos aqui. Porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Senhor é fiel. Que vai nos abençoar nessa madrugada. O Senhor é bom. E vai abençoar a vida de cada um de nós. Eu sei que é muito importante nós falarmos com Deus. Os Mildo Troca já está conectado também. Que Deus te abençoe, meu irmão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine no coração dos irmãos. Os Mildo é um parceiro de oração. Todas as lives ele se conecta. Ele ora conosco. E eu tenho certeza que esse trabalho que vocês estão fazendo não é em vão no Senhor. Porque o Senhor tem algo extraordinário para nossas vidas. O Senhor vai nos abençoar. Abençoar a nossa família. Vai abençoar. Porque eu tenho certeza que hoje é o dia da sua vitória. O Senhor manifestou a tua bênção sobre nossas vidas. E Ele vai honrar a nossa fé, a nossa confiança. Porque nós cremos no poder da oração. Como sempre, eu costumo ler o nome das pessoas que nos pediram a oração. E está aqui registrado no caderno. Então nós vamos estar intercedendo em favor dessas pessoas. Queridos, nós vamos orar para a Leila. Para o Marcos. Para o João. Para o Robson. Para o Marcos de novo. Para o José. Para o Henrique. Para a Brenda. Para o Lucas. Para o Henrique. Para o Carlos Henrique. Para a Castorina. Para o João Paulo Cândido. Para a Adriele. Para o Paulo. Para a Maria Inês Siqueira. Para o Eloy Pereira. Para o Eduardo Ribeiro e família. Para a Silmara Laranja. E para a Fernanda Bonfim. Juliana Ribeiro. Que Deus te abençoe. Maria Aparecida. Que Deus te abençoe também, minhas amadas. Eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesta noite. Por isso Ele te trouxe aqui. Você não está aí conectado por um acaso. É porque Deus tem muitas bênçãos para a sua vida nessa madrugada. Nós vamos orar para a do Carmo. E família é lá da Paraíba. Nós vamos orar para a sua filha Maria Aparecida. Para o seu esposo Cicinho. Nós vamos orar para a irmã da Maria Aparecida. Milena para a Daniela. E nós vamos orar para a prima. A da Ilma. Nós vamos orar para o André. Para o Fábio. Para o Júnior. Para o Magão. Tudo lá da Paraíba. Nós vamos orar para a Isadora Ribeiro. Para o Álvaro. Para o Enzo. Para a Adriana. Para a Nislei. Nós vamos orar também para o Luiz Carlos Teixeira e família. Nós vamos orar para a Edna Aparecida também. Que acaba de conectar. Nós vamos orar. Para o Sandro Marques. Que está conectado conosco. Para a Danda, sua esposa. Para o Theo, seu filho. Para o Dom, seu filho. Nós vamos orar para a Valkyria Jovito. Para a Ruth. Nós vamos orar para o Piqui. O meu grande amigo. O meu Benante. Nós vamos orar para toda a família dele. Para o Dionísio Benante, seu filho. Nós vamos orar para a Cláudia. Para a Bruna. Para o Jessé. Para o Prácido. Para a Sueli Soares Oliveira. Para o Bruno Luiz. Para a Lia Moreira. Para a Riel. Para o Leandro. Para a Maria Inês Pereira Siqueira. E para todos vocês que estão aí conectados conosco. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Oh, queridos. Como sempre, nós damos a oportunidade. Para quem as pessoas quiserem, é claro. Para colocarem um copo com água. Ou uma peça de roupa. Perto do seu celular. Nós vamos interceder a Deus. E pedir que Ele unja essa peça de roupa. Que Ele consagre também essa água. Para que quando as pessoas tomarem. Receberão a visita do Espírito Santo. E qualquer tipo de enfermidade que a pessoa tiver. Deus vai restabelecer a saúde. Deus vai resolver as causas. Deus vai entrar nas causas impossíveis. Deus vai fazer um milagre acontecer. Mas você precisa crer. Porque eu estou aqui. Porque eu creio no poder da oração. E acredito que vocês também creem. Porque pediram a oração. Porque estão conectados comigo. Então, nessa madrugada. É o dia da sua vitória. Não deixe escapar essa oportunidade. Por nada desse mundo. Agarra ela. Conforme diz o ditado. Com unhas e dentes. Faça como Jacó. Que lutou com o anjo. Agarrou e segurou. E falou. Eu não te solto. Enquanto não me abençoar. E a Bíblia diz que ele foi abençoado. Então faça isso nessa madrugada. Agarra essa oportunidade. Segura. E diz assim. Senhor. Eu creio que eu vou ser abençoado. Eu creio que a resposta. Vai ser hoje. Vai acontecer hoje. Porque o grande milagre do Senhor. Para a sua vida. É hoje. Então aproveite essa oportunidade. Que nós vamos interceder a Deus. Em favor de cada um de vocês. Agora em nome de Jesus. Porque eu creio. Que Deus vai manifestar o teu poder. Sobre nossas vidas. Deus vai cuidar de nós. Deus vai fazer o milagre acontecer. Você crê? Então abra seu coração para Deus. E ore comigo. Maravilhoso Deus. Eterno e glorioso Pai. Eu te dou graças. Por essa oportunidade. Que o Senhor nos concedeu. De estarmos aqui mais uma vez. Na tua presença. Senhor. Eu quero interceder nesse momento. Em favor dessas pessoas. Que nos pediram oração. São muitos nomes. E eu não sou capaz agora, Senhor. De memória citar a todos. Mas o Senhor conhece. E o Senhor conhece também. Cada causa. Cada problema. Cada pessoa. O que precisa. A Bíblia diz que antes que peçamos. O Senhor sabe o que precisamos. Então, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está honrando a nossa fé e confiança. Porque eu já determinei desde o princípio. Que esta noite. É a noite da vitória para teus filhos. E que toda honra, glória, louvor e adoração seja dado a ti, Senhor. Eu tenho certeza absoluta que eu vou receber testemunho dos milagres alcançados nessa madrugada. Meu Deus, que o Senhor esteja visitando o Gabrielzinho. Aquele garotinho de um ano que se engasgou com uma uva, meu Deus. Não deixa que fique sequela na cabeça daquela criança. Que aquele cérebro possa respirar o oxigênio normalmente, Senhor. Meu Deus, o pastor Sérgio também passou por três cirurgias e vai precisar de fazer mais uma. Entre nessa causa, Senhor. Meu Deus, entre na causa que as pessoas me pediram por problema financeiro. Resolva, meu Deus. O Senhor é o Deus da prosperidade. O Senhor é o Deus da bênção. O Senhor é o Deus que nos abençoa. E nós cremos no Teu poder. Então faça esse milagre acontecer, Jesus. Pai, eu também quero interceder nesse momento. Para as pessoas que me pediram oração. Porque tem parente que está enfermo. Que o Senhor, meu Deus, entre agora com a providência. liberando a cura. Eu profetizo a cura sobre essas pessoas em nome de Jesus. Enfermidade. Eu determino agora. Sai desse corpo em nome de Jesus. E caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus. Tem pessoas que contraíram esse maldito vírus. E eu tenho certeza que o Senhor já enviou os anjos para queimar. Para destruir esse maldito vírus. E essas pessoas vão alcançar a cura. Para testemunhar da Tua grandeza. Assim como a nossa irmã, Bispa Daniela. Está já curada em nome de Jesus. Que o Senhor continue curando. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus. Pai, eu quero interceder agora também em favor das pessoas que perderam os seus parentes por esse maldito vírus. Que o Senhor agora consola esses corações. Que o Senhor, meu Deus, faça que essa paz volte a reinar nessas famílias. Eu sei que é difícil, meu Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos honra, nos abençoa. Pai, eu intercedo também em favor dessas pessoas que estão conectadas conosco. Que o Senhor abençoe a família, o lar, abençoe o celeiro, o salário, o pão sobre a mesa. Que o Senhor, meu Deus, possa estar abençoando. Pai, que o Senhor entra também na vida dessas pessoas que estão viciadas em drogas. Em tabagismo, em alcoolismo. E os parentes me pediram que orasse para que o Senhor repreendesse essa maldição. Esses demônios que colocam esses vícios nessas pessoas. Que esses demônios sejam expulsos agora em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Demônio, sai dessa vida em nome de Jesus. Meu Pai, continue, meu Deus, nos abençoando. Eu te dou graças por mais essa oportunidade. Por essa madrugada. Pela saúde. Pela minha família. Pelo ar que respiro. Pelo pão sobre a mesa. Obrigado, meu Deus, por ter sempre nos abençoado e não deixado nos faltar nada. O Senhor sempre tem suprido as nossas necessidades. Tem feito com quem honremos com o nosso compromisso. E por isso eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Continue nos abençoando. Espírito Santo, continue nos guiando. Continue habitando nos nossos corações. Continue, meu Deus, nos mostrando o caminho certo a seguir. Pai, tem pessoas que não conhecem ainda a salvação. E eu quero nessa madrugada estar apresentando a salvação para essas pessoas. A tua palavra de Jesus Cristo dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não existe um outro caminho que possa encontrar a salvação. Não existe deuses que possam salvar a alma. Não existe santo que possa salvar. Não existe nada nesse mundo que possa salvar a alma de um pecador. A não ser Jesus Cristo, filho de Deus. Que deu sua vida morrendo na cruz do Calvário. Para nos dar direito de vida eterna. Morreu em nossos lugares para pagar os nossos pecados. E o salmista Davi confessou dizendo. Tirou-me do lamaçal do pecado. Tirou-me do charco de lodo. Colocou-me em terras firmes. E hoje eu posso dizer que eu sou um filho de Deus. Eu acostumo pregar que existe dois tipos de pessoas. Uma é criatura de Deus. E outra é filho de Deus. Então, criatura. São aquelas que Deus criou. O que que a Bíblia diz? Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, Deus criou. Deus, essa pessoa, é uma criatura de Deus. Aí tem aqueles que aceitaram Jesus. A Bíblia diz que todos quando o aceitaram, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Então, nós somos filhos porque aceitamos Jesus como Salvador. Nós não somos criatura. Nós somos filhos. A Bíblia diz que Jesus estava num ambiente pregando a palavra de Deus. E, de repente, chegou os seus irmãos. A mãe queria falar com ele. Aí foi anunciado que essas pessoas estavam lá fora. Ele diz, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, mostrando a quem estava ouvindo a sua palavra, diz, Eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porquanto aquele que faz a vontade de meu pai, esses sim, são minha mãe e meus irmãos. O que é que você é de Jesus? Você é filho? Você é irmão de Jesus? Você é filho de Deus? Ou você é criatura? Senhor, abençoe essas pessoas. Abre esses entendimentos. Abre esses corações. Pai, libera a cura, a libertação. Libera, meu Deus, agora. Abençoe para essas pessoas que creem no poder da oração. Que essa madrugada, Senhor, seja o dia da vitória para essas pessoas que estão com a convicção. A certeza de que vai acontecer e vai ser hoje. E eu profetizo, então, essas bênçãos sobre a vida dessas pessoas. Não importa se a causa é impossível. Não importa se a causa é na justiça. Não importa se a causa é familiar. Não importa se a causa é financeira. Não importa se a causa é dentro do lar. O importante é que você crer. E quem crer, verá a glória de Deus. E eu profetizo, então, as bênçãos sobre a vida dessas pessoas que nos pediram oração. Sobre essas pessoas que estão conectadas e orando comigo. Que o Senhor honra a nossa fé, a nossa confiança, meu Deus. Eu quero ouvir um testemunho. Eu quero receber mensagens de testemunho da Tua grandeza e do Teu milagre nessa madrugada. E assim, confiando, eu Te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar consagrando essa roupa e ungindo esse copo com água. Que Ele possa ser o bálsamo da cura para as pessoas que tomarem a água ou usar a peça de roupa. Que Deus possa abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Para você que colocou o copo com água. Você vai tomar com fé agora. Com a convicção de que esta água será o bálsamo de Deus. Para curar a sua enfermidade. Para curar o problema que está na sua vida. Para solucionar qualquer tipo de problema. Aonde Ele estiver. Se estiver alojado no seu corpo. Por dentro ou por fora. Vai sair agora. Pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, tome com fé. Meu Deus, muito obrigado por essa madrugada na Tua presença. Obrigado pelos irmãos e as irmãs conectadas conosco. Que o Senhor honra a nossa fé. Que o Senhor coloque, meu Deus, os anjos à disponibilidade. Para trazer as bênçãos para Teus filhos e para mim também. Que o Senhor abençoe a nossa família. Que o Senhor abençoe o nosso lar. O nosso celeiro. Que o Senhor abençoe o nosso salário. É o que eu te peço nessa madrugada. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Queridos. Que Deus abençoe pela Tua companhia. Pela Tua fé. Tenha confiança no Senhor. Que a Tua vitória vai ser hoje. Em nome de Jesus. E se Deus nos permitir com vida e saúde. Eu já convido vocês antecipados. A estar conosco amanhã. A meia noite. Falando com Deus. Que esse final de noite. Seja abençoado na sua vida. E que esse dia que se iniciou. Seja de muita paz. Realizações. Alegria. Prosperidade. Para toda a sua família. Eu creio assim. E assim será. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que há poder. Nas nossas palavras. Então eu profetizo a bênção. Sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. E que Deus me abençoe também. Muito obrigado queridos. Tenham uma noite tranquila. Abençoada por Deus. Em nome de Jesus. E até a meia noite. Se Deus assim me permitir. Com vida e saúde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Que o amor de Deus. E a comunhão com o Espírito Santo. Esteja viva e reina. Em cada coração. Agora e para todos sempre. Amém. O que nós temos é bem maior queridos. Só nós sabemos. Do amanhã. E o amanhã será de bênção. E assim seja. Amém.